Hoje vocês vão aprender a fazer um peitinho de frango suculento, saboroso, que mata o jogo em qualquer lado. O peitinho de frango, quando vocês forem ao talho, é aquele peitinho de frango grandinho, para vocês terem assim uma margem para poderem cortar, para poderem manipular e para não ficarem com um bife muito fininho, ok? A ideia não é ter bifes fininhos aqui. Para marinar, e a marinada é muito importante. Porquê? Porque a marinada vai ajudar ao vosso peito de frango ficar muito suculento. Eu vou colocar um fio de azeite. Vou colocar também a massa de pimentão, que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Deliciosa, maravilhosa. E atenção, massa de pimentão já tem sal. Vão com calma quando fizerem a marinada, se usarem massa de pimentão. Agora vou colocar também pimentão doce. Agora vou colocar também alho, alho picadinho. Eu vou colocar também ervas aromáticas e eu agora estou a usar tomilho. Adoro, vai muito bem com o frango, fica com um aroma espetacular. E eu acho que o tomilho é mesmo uma erva para se usar nas carnes, principalmente as carnes grelhadas. Alcrim, fica muito bem com carnes e alguns peixes também. Para trazer aqui alguma refrescura ao vosso peito de frango, eu recomendo que vocês usem limão. Mas eu não usem o sumo de limão porque o sumo de limão vai acabar por cozer o vosso peito de frango. E não é essa a ideia. É apenas dar sabor. E para dar sabor vocês raspam um pouco da casca do limão para dar sabor a limão e não cozer o frango. Para finalizar, já sabem que é aquela pimentinha gostosa, deliciosa e maravilhosa. Temos que temperar, não é? E já podemos temperar com sal também. Vamos envolver tudo muito bem e espalhar muito bem esta marinada pelos peitos de frango. Quase que me esquecia, vinho branco muito importante dá sabor e ajuda ao peito de frango a ficar ainda mais suculente. Está perfeita, está muito bem equilibrada, podem provar e testar o sal. Contudo, vocês devem deixar esta marinada de um dia para o outro. Ou seja, vocês devem deixar uma noite, 8 horas, 24 horas, não há problema. Ela agora está marinada e quanto mais tempo, mais sabor. Eu não tenho esse tempo agora, mas vou entrar na grelha. Também vai muito bem. Ela já infusionou bem aqui os sabores. Não é tão bom como deixar mais horas, mas vocês ficam com a dica. Se forem os masters do frango, aqueles bombados do ginásio, pumba, marinam de um dia para o outro. De manhã, pequeno almoço. Eu agora já vou puxar as brasas para a grelha e vou deixar a grelha aquecer muito, muito bem. É muito importante que a grelha esteja muito quente. Agora vamos limpar muito bem a nossa grelha dos resíduos anteriores. Eu uso sempre uma escova de aço. Já podemos entrar com o nosso peitinho de frango. Hum, deixa estala. Deixa estala na grelha, Zé. A grelha tem que estar muito, mas muito quente. Porque se a grelha não estiver quente, vocês não vão desenvolver uma boa crosta, vocês não vão dar uma boa cor, vocês vão cozer e vai secar. Quando o nosso frango já estiver assim com uma bonita cor, nós viramos o frango e deixamos grelhar do outro lado. Agora que o nosso frango já está grelhado, nós podemos colocar aqui numa grelha a descansar para que os sucos agora estabilizem. E sim, é importante descansar o peito de frango para que ele estabilize e acabe de cozinhar. Meus caros amantes de frango, vamos ver como é que está este peito de frango. E eu só vos digo uma coisa, o aroma até o vizinho já sentiu. Bora! E agora vamos aqui àquela parte que custa mais. E é impressionante que as pessoas acabam por pensar que o peito de frango é algo seco, mas que é simplesmente suculento, macio e quando é bem feito, acaba por ser uma carne deliciosa, muito suculenta e que é muito macia. Eu acho que as pessoas, muitas das vezes, acabam por cozinhar o peito de frango em excesso. E eu não estou a comê-lo mal passado, eu estou a comer o peito de frango bem passado, como vocês viram, mas a questão é que eu não o cozinhei demais. Há uma diferença entre cozinhar demais e comer mal passado. Eu gosto sempre de fatiar o peito de frango para que ele coza o mais rápido possível. Ele não deve exceder a confeção. Muito obrigado por assistirem, espero que tenha ajudado. Até à próxima e fui! Obrigado!